Fala galera, Random Games falando e trazendo uma novidade pra vocês antes do vídeo, tenho certeza que é do interesse de vocês. Quer jogar mais pagando menos? Compre seus games de mídia digital de PS4 e Xbox One com segurança e super preço na School Games, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Random Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um React hoje, Malandragem Ninja, Episódio 5, Ataque dos Irmãos Capeta. Mano, cê é louco, finalmente um vídeo do voicemake, então vamo lá, começou. Mas cê vai quando lá pegar o tiozinho da ponte? É que se pudesse agora... Calma meu chapa, chego lá num bolo, só é rápido. Primeiro eu quero te falar de uma parada das boas aí. Pra tu passar a informação pra tua máfia e... Propaganda. Informação sobre o que? Sobre a ponte? Sobre o alvo? Não meu chapa, algo muito mais interessante que isso. Você é um homem de negócio, não é? Gosta de investir bem o seu dinheiro e o seu tempo, certo? Certeza que é propaganda. É uma coisa que eu diria sobre mim. Então tu vai gostar de assinar a Crunchyroll, o site do maior catálogo de anime do mundo. Crunchyroll? O site do maior catálogo de anime do mundo? Isso mesmo, Crunchyroll. O site do maior catálogo de anime do mundo. Não pode ser, é ele mesmo. Crunchyroll, o site do maior catálogo de anime do mundo. Então você entendeu? Sim, é disso que estou falando. Crunchyroll, o site do maior catálogo de anime do mundo. Não pode ser! Pode sim, e é. Onde mais? O site possui uma variedade imensa de animes. Alguns dublados, alguns legendados, outros em uma ótima qualidade. Você pode assistir onde e quando quiser. Celular, tablet, Chromecast, TV, videogame... Eu posso assistir no PS5? Bem, se você tiver o dinheiro pra comprar, pode. Não tenho, mas vou saber que pode assistir no AteBank. Pois é. No site você pode ver desenhos japoneses como Sword Art Online, o anime do jogo que prende todo mundo. One Punch Man, do careca que bate em mundo. Doutor Stone, da galera que virou concreto bruto. Naruto, que também tem sua continuação duvidosa em Boruto. Shigeki no Kiyojin, dane-se o mundo que eu não me chamo Raimundo. E tem vários, vários outros que você pode ver de graça. Os caras são brabos, né, mano? Tá gostando, né, safado? Você também pode assinar o Premium, que vai te dar vantagens como ver-se em propagandas em maior qualidade. Os caras são monstros na propaganda, né, mano? Não tem nenhum carro com a propaganda melhor que ele. Uma hora depois de lançado, tu já vê. Impossível. É, meu irmão. Teste o Premium grátis por 14 dias. Link na descrição. Assine já. Trunch and Roll. O site do maior catálogo de anime do mundo. Isso aqui já foi uma propaganda mais séria, né? Eu vou assinar agora mesmo. Vai assinar o quê? Crunch and Roll. Crunch and Roll o quê? É, Crunch and Roll. O site do maior catálogo de anime do mundo. Foi o que eu pensei. Ok. Agora que vai começar. Eu tenho completado a missão de tirar a gorda da cama. Tava difícil. Ninguém tava conseguindo ajudar a coitada da Janaína. Pô, deu um trabalhão. Tive até que invocar os cachorros pra ajudar. Fez uma carroça de cachorro pra puxar a mulher. Ah, velho. Fala sério, né? Missão de levantar gordos da cama. Catar cocô de cachorro na rua. Limpar o cascão do pé da vó dos outros. Puta de sacanagem, né, seu bem caduco? Naruto, mais respeito. Você tá falando com o honorável grande Hokage. Ah, eu já conheço esse veinho aí. A gente já comeu peixe junto. Ah, é? É verdade. Conversamos bastante sobre a vida. E aquele peixe estava muito bom. Claro que estava bom. Fui eu que pesquei. Estão vendo? Vocês ficam falando que eu não cuidei do menino. Mas cuidei sim. Eu só, geralmente, tenho mais coisas pra fazer. Você quer dizer coisas melhores pra fazer, né? Ah, é... Digo, é você que está dizendo isso, não eu. Naruto, eu entendo sua revolta. Mas veja bem, as missões são separadas de acordo com o nível de cada ninja. Igual nesse slide que vai aparecer aqui. Primeiro vem o Hokage. Eu, haha, o ninja mais forte dessa vila, falo mesmo. Se quer briga, vem pro fight. Tô velho, mas não parado. E depois de mim vem o Jounin. Ninjas muito poderosos e fortes. Dublagem tá excelente. É, assim, tem uns três aí que são fortes. Tô em paz, sabendo que eu sou um deles. O resto é bem mais ou menos. E aí vem os Chunins. Mas ninguém liga pra Chunin, então vamos pro próximo. Mas senhor Hokage, eu sou... Vamos pro próximo. E por fim, tem os Genins. Os mais fracos da vila. Os iniciantes. Crianças. Ninguém que você esperaria dominar um Jutsu poderoso ou derrubar um ninja adulto treinado. E eu que consigo fazer 10 mil clones sem gastar nada de chakra. Eu já tenho um arsenal de Jutsu de Fogo e já tô com o Sharingan no gatilho. Mano... Mulher... Inshonen... A missão que vocês vão receber agora é da Vila da Névoa. Vila da Névoa? Sim, foi o que eu acabei de falar. Você não escutou? Neste continente existem 5 nações ninjas. E os outros continentes? Como assim? O que tem nos outros continentes? Eu... Eu sei lá. Eu nunca visitei os outros continentes. É aqui que eu moro. Tá, mas... Não seria inteligente tentar entrar em contato com esses povos de lá pra fazer umas alianças pra nos defender, sei lá... Caso tenha uma ameaça global algum dia? Hã? E ela vira usando ela. A ameaça global... Fala sério, né? Porra, Sakura. A gente vai enfrentar o que agora? Alienígena? Os ninjas mal têm chakra pra quebrar uma parede. Vão enfrentar uma ameaça global? O Kakashi mal tem chakra pra fazer dois shidori e já fica todo cagado. Olha lá. Que porra que você falou aí? Ih. Ih. Aí, abertura, mano. Finalmente. Eu não sei o que eu faço pra trás. Quem é seu pai? Eu queria só saber. O cara que eu quero ser. Isso é a melhor abertura. Abertura, mano. Eu não gosto do trânsito. O Kakashi é pesadão. Ninguém desperta, não. Mano, é maravilhoso isso aqui, mano. Hiruka não faz o susto. Shinobi é a funk. No Eden Ninja eu fui na... Mano, top, top. Minata é tarada. E nem sequer disfarçar. Kakashi é o ninja sacaná. Mano. É que sim, isso aqui é até o final do anime, mano. Hiba cachorra. Katsu Naruto. Katsu Naruto. Katsu Naruto. Ele é a mesma hora. Decorei, pai. Isso é louco. Sim, viu? Mano, eu quero ver essa série até o chipudre, meu irmão. Até o final, mano. Quem apoia, deixa o like aí, galera. Se inscreve, ativa o sininho, acompanha o canal. Malandragem Ninja. Episódio 5. Ataque dos irmãos Capeta. Bora lá, mano. Bora atacar. Bora, mano. Bora atacar agora, mano. Bora, 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 bora. Isso aqui vai ser bom, hein. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. Isso aqui vai ser bom. E só tem gente que me maltrata. Maltrata a criança ofa. O ashleek, mano. Até o xerokifor é melhor. E quem é esse velho cagado aí? Minha missão é proteger esse idoso trabalha... Porra, Naruto. Esse episódio vai ser top. Que isso? Tá maluco? Koroi, essa foi boa. O cacajor é orgulhoso. Eles estão me pagando pra respeitar esse velho cagado. Então, senhor, ele não falou por mal. Esse rapaz também tá aqui pra te proteger. Mais uma notícia, capação. Tu me chamou de quê? C-A-B-A-ÇÃO. Botaram aquele maluco, mano. C-A-B-A-ÇÃO. Ah, seu velho cagado, agora tu vai ver. C-A-B-A-ÇÃO. Quê? Olha lá, mano. Os caras lá, mano. Tá vendo, mano? Tô vendo, mano. Bora pegar os caras, mano. Bora, mano. Irmãos capeta na área, mano. Irmãos capeta, mano. Bora lá, então, mano. Bora agora, mano. Vamos agora, mano. Ih, que que foi, mano? Tem um negócio aí, mano. Que que é, mano? Uma parada me cutucando aí, mano. Tem parada aqui não, mano. Tá cutucando aí, mano. Cutucando o quê, mano? Minha bunda aí, mano. Que isso, mano? Que papo é esse, mano? Me diz tu, mano. Tu que tá cutucando aí, mano. Tô cutucando nada não, mano. É a corrente aqui, mano. É a corrente, mano. É a corrente, mano. Ah, foi mal, mano. Porra, mano. Tu achou que fosse o quê, mano? Tá maluco, mano? Sei lá, mano. É que a gente já tá no coladinho assim, né, mano? Às vezes me preocupa, mano. Preocupa o quê, mano? A gente é mano, mano. Mal foi, mano. Que nojo, mano. Também é rajo, mano. Enfim, vamos matar os caras, mano. Vamos, mano. É. Irmãos capeta, mano. Irmãos capeta, mano. É. Irmãos capeta, mano. Ué, cadê os caras, mano? Ué, como assim cadê os caras, mano? Os caras ficam discutindo. Ué, cadê os caras, mano? Sei lá, mano. Sumiram, mano. Porra, mano. Tu ficou me distraindo também, né, mano? Porra, mano. E agora, mano? Vamos ter que usar o plano da poça, né, mano? Pode crer, mano. Plano da poça, então? Plano da poça, mano. Mano, mano, mano. Bora, então? Bora, mano. Bora. Bora mesmo? Bora, porra. Bora. 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 Pois é. Essa minha vida de amor foi muito doideira. Por isso piquei a mula. Ah, pelo menos lá eu conheci um cara legal. Gente boa. Tinha jutsu de pau. Quê? Pau de madeira, porra. Ah, tá. Mente poluída? Estão pensando o quê? Ah, também teve aquela vez que o Gai... Isso aqui tá muito bom, mano. O pau de madeira? Não, não. O pau de verdade mesmo. Quê? Turma, aprender um pouco sobre geografia. Vamos? Pra não dizer que eu nunca ensinei nada? Ah, não. Olha, o Kakashi tá fenomenal, mano. Caralho, ele cortou o Naruto, mano. Lugar feio. Quente. Galera lá esquisita. Confio não. Já viu o olhar do Kazekage? Olhar de maluco? Eu, hein. Tem também a Vila da Névoa, que tem um bando de assassino, um bando de psicopatas e a gente tá indo pra lá, inclusive. Legal, né? Não. Tem a Vila da Nuvem, que por acaso, todos os negros do continente... Explicando a Vila, né? Vem lá. Agora que parei pra pensar nessa segregação absurda. Por que isso, mano? Não tem um negro na Vila da Folha? Que esquisito. Ah, e também tem a Vila da Rocha, que só tem filha da puta. Vila merda. Eu e meu time matamos foi pouco. E olha que o Sensei matou mil. Mas, Kakashi... Caralho, esse Kakashi é muito bom, mano. Não, não. A Vila da Folha também não tem seus podres? Já não fizemos muita merda? Ah, que isso. A gente é do bem, pô. E pensa comigo. Se a gente é do bem... Se a gente é do bem... Empatia com quem pensa diferente da gente. Olha a Pérola aqui, rapaziada. Tá vivendo em que mundo, menina? Respeitar opiniões diferentes. É mole! Tá pegando a visão, né? Aí eu fui lá no mercado Ninja Mais comprar ração pro Paulão, né? Paulão? É o meu cachorro. Um dos meus cachorros. Olha os malucos escondidos ali na poça. Então, o cachorro só come pedigree. Vê se pode. É agora, mano. É agora, mano. Corrido, mano. Me joga aí, mano. Boa, mano. Tô voando, mano. Oh, não. Enrola ele aí, mano. Enrolado, mano. Aperta ele aí, mano. Tô apertando, mano. Pegamos ele, mano. Pegamos, mano. Fica a caixa foda. Nunca passei por algo pior do que isso. Tão frito. Tá na hora, então, mano? Tá na hora, mano. Tá na hora do quê? Tá na hora do quê? Carne moída dos manos. Carne moída. O cara explodiu, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Foi tão violento que até censuraram a cena. Meu Deus, é sério que esses dois ainda ficam tensos com isso? É lógico que esse arrombado fez uma substituição. Só tá fazendo suspense. Inclusive, de novo, não vi ele pegando uma tora, fazendo uma transformação nela e se escondendo depois. Quero ver como ele vai voltar dessa vez. Mas e aí, menino? Fala aí. Curte carne moída. Minha cueca ficou informada o pastor do do nada. Ou eu... Prepare-se para encreca, mano. Encreca em dobro, mano. Deixa eu fazer alguma coisa, senão o anime acaba aqui. Ih. Ele prendeu a gente, mano. Não sei, mano. Prendeu, mano. Deixa eu ver aqui, mano. Prendeu, mano. Foda, mano. Corre, mano. Esse emo tá atrapalhando a gente, mano. É, mano. Tá atrapalhando, mano. Essa verdade tá muito boa. Pois é. Não mexe com o emo. Corre, mano. Não vou peitar esse emo não, mano. Nem eu, mano. Levei uma bicuda na cara, mano. Bora pegar os mais fracos, mano. Corre com o próximo, mano. Um desgraça. Relaxa, velhote. Eu vou te proteger. Vamos, Zora. Ok. Eu tô bem posicionada aqui. Posição de defesa. Eu tô armada e pronta pra desviar de qualquer ataque dele. E depois me tem o facão notário. É. É perfeito. Aff, tinha que ser haruno pra querer tancar o cara na faquinha. Foda que no meu time só tem eu. Ô, pura, moleque. Ficou maluco? Mano, eu tava pronta pra defender. Eu tô armada e bem posicionada. E esse vestido entra de preto aberto, desarmado, praticamente falando, me acerta, por favor. Cara, não estudou o básico de como ser ninja, não? Se bem que agora que eu parei pra pensar, eu tô meio mal posicionado. E esse cara tá meio rápido. Puts. Eu acho que eu vou morrer. Você vai morrer, mano. Mas tudo bem. Eu sei que vai acontecer a hora, né? Vai aparecer pra resolver tudo agora. Agora. Agorinha mesmo. Quando quiser, Kakashi. Cara do céu. Caralho, mano. O moleque se matou mesmo? Tá bom. Puta que pariu. Acho que o Kakashi morreu mesmo. Calma. O pai tá on. O pai tá on. Vocês estavam preocupados, né? Tavam preocupados. Morrendo de medo. Se cagaram todo. O garoto ali tá até fedendo, pô. Ai, ó. Eu sabia. Eu sabia que era esse Jutsu sem sentido de novo. Enfim. Parabéns, Sakura. Você foi a única que agiu corretamente, se posicionando bem e protegendo nossa missão. Já o Sasuke e o Naruto teriam morrido se eu não tivesse aparecido. Mas o chute foi legal. Então não foi tão ruim assim, Sasuke. E o Naruto... Bem, vamos continuar andando, né? Caraca. Eu fui um inútil. Fiquei parado igual um figurante. Aposto que esse é engraçado, tá de uma nostalgia, né? Cala o Naruto. Narutando. Cala o Naruto. Narutando. Ei. Você não se machucou, né? Gatinho medroso. Não dá referência. Sasuke! Su! Ué! Isso foi uma ofensa ou uma cantada? Su! É um heteroflex. É um esquisito isso, né? Ora, ora. Os dois com cara de fracassados. Quem são vocês mesmo, hein? Fala pra ele aí, mano. É pra falar mesmo, mano? Fala, mano. Já tamo amarrado mesmo, mano. Pode crer, mano. Somos os irmãos capeta, mano. Os irmãos capeta, mano. Nome legal. Irmãos capeta. Irmãos capeta. Ele é o Meizu. E eu sou o Gozu. Sou doidão, mané. Peraí. Meizu e quem? Gozu. Pede só mais uma vez. Gozu, mano. Algum problema? Não. Vamos chamar de irmãos capeta. Como tu descobriu a gente, mano? Uma poça de água. Quando não chove há semanas, só sendo um animal de teta pra cair nessa. Oé, mano. E se alguém tivesse dado uma mijada ali? Boa, mano. Mandei bem, né, mano? Mandou, mano. Os caras são bons. Mas, ao mesmo tempo, por que os capetas estão atrás de assassinar um velho pedreiro? Será que tem algo que o senhor não esteja nos contando? Tá envolvido em pirâmide? Devendo o agiota? Como é que é o negócio aí? Ah, pois, vendo? Ah, merda. De monetização. Que porra é essa, Naruto? Tá louco? Você é burro mesmo, idiota. Tá maluco? Eu esperava que o Sasuke se cortasse, mas você me surpreendeu. Já falei, sensei. Eu sou indescritível. Ai, meu Deus, Naruto. É imprevi... Tá. Respira. Tá maluco? Tá nervoso na mão, mano. Eu nunca mais vou agir igual a um figurante. Eu sou o protagonista nessa porra e vou agir como tal. Abatidinho... Aí, Naruto. Se tu não desinfetar isso agora, você vai pegar uma infecção braba. Teu braço vai gangrenar, vai ter que ser aputado. E como é que tu vai fazer jutsu depois? Acha que milagrosamente vai ter aí umas células de unídeos que vão te dar um braço novo? Tu acha que é fácil assim? Tá achando que tá no Shippuden? Onde nada tem consequência? Ai, e agora? Eu vou ficar sem braço? E aí eu não vou ser Hokage? E aí eu não vou estar certo? E não vai ter nada mais? Mano, os caras são brabo. Ah, vem cá. Deixa eu ver isso aí. Corói? Já tá curado? Moleque, é boverine. Seseio, o senhor tá olhando muito sério. Tá tão ruim assim. Se não me engano, esse é o poder do raposão safado. É o poder do tesão. Meu Deus do céu. O que que foi, Seseio? Meu Deus do céu, o quê? Espero que o Naruto controle esse poder dentro dele. Porque se não, já era. Já era? Eu já era? Como assim? Mano, um de melhores episódios. Se acontecer a mesma coisa que aconteceu anos atrás, dessa vez a gente não tem escapatória. Se essa hora chegar, aí meu amigo, já pode levar pra cova. Que baitolagem é essa aqui? Vou picar peixeira nesse moleque pra ver se virar macho. O Kakashi tá lá. O ninja sacana. Quer saber? Vou esperar eles ficarem distraídos. Aí eu vou passar peixeira raspando. Se eu não morrer, preciso falar o que eu sinto. Kakashi sensei. Eu não te conheço muito, mas agradeço por toda a sacanice que você me ensinou. Mas eu ainda tô puto com você por ter me deixado amarrado. Sasuke, eu sempre te achei um otário. Um babaca, um bosta, um arrogantezinho de merda. Mas eu sempre te acho... Eu sempre te acho um cara... Olha o orgulho. Vai morrer, mané. Ai meu Deus, eu quase morri. Foi disso agora. Sério, cara. Eu sempre te amei. É, falei mesmo. Gadão. Te amo, caralho. Amor da minha vida. E se algum dia eu não conseguir ficar com você e terminar casando com outra, é porque essa porra não faz sentido nenhum. Eu chego. Me veio. Eu. Eu nem te conheço, então foda-se. Merda, porra. Calma, Naro. Caralho. Você não vai morrer, não. Aqui, ó. Já passei o curativo. Tá tudo bem, tá? Quer que eu dê um beijinho também pra Sarah? Vou dar um beijinho aqui, ó. Max, pode! Eu não vou morrer, não? Não. Não? Pô, galera, tava zoando agora aqui, ó. Cês não acreditaram não, né? Tudo que eu disse aqui era brinque, zoeira. Zoeira na vera antes, né? Beleza. Ó, peixeira! Cheguei, viu? E ainda de costa pra vocês pra tirar onda. Não pode ser. É ele, o demônio do gás oculto. Ora, ora, se não é o Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Sim, sou eu. Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. É, parece que é ele mesmo. Agora vai ter trenta. Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Então é ele mesmo? Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. O episódio tá longo, hein? Mas quem é esse tal de Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto? Na escola eu já ouvi falar sobre ele. Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Caralho, mano. É ele mesmo, mano? Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto? Que os caras tá ali ainda. Claro que é ele, mano. A gente viu ele ontem, mano. Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. É, parece que eles sabem quem sou o El. Zabu Zamomote, o demônio do gás oculto. Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Que legal. A gente é famoso. Ei, mano. Bora pedir pro Zabu Zamomote soltar a gente, mano. Bora, mano. Bora pedir aí, mano. Ô, Zabuza, solta nós aí, mano. Quem? Com quem que cê tá falando? Tu mesmo, mano. Zabuza, solta nós. Que Zabuza? Conheço muitos Zabuzas. Nome comum. Zabuza de quê? Ué, mano? Mas como assim, mano? Zabuza de quê? Zabuza Momote, o demônio do gás oculto? Ah, sim. Esse sou eu. Ah, tá. Solta nós aí, mano. Ah, não. Ué, qual é, mano? Solta nós aí que a gente vai te ajudar, mano. Pois é, mano. Que descaso é esse, mano? Achei que a gente era amigo, mano. E eu lá faço amizade com o figurante, pô. Nem sei teu nome. Qual é o teu nome? O meu nome é Gozu, mano. Que? Como é que é o nome aí? Gozu, mano. É pegadinha isso, né, gente? Você é pago pra fazer isso comigo, né? Né? Foda. Relaxa, mano. É um nome legal. A depressão batendo. Serei obrigado a usar o roubador de Jutsu. Conjuntivit Gun! Conjuntivit Gun é essa nova, hein? Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Não pode ser! Conjuntivit Gun é essa nova. Espera. Porra é essa de Conjuntivit Gun? Que raio de nome é esse? Até o Kakashi tem Sharingan e eu não? Acha que eu tenho medo desse olho aí, Isa? Acha que Conjuntivit me assusta? Trouxe colírio, meu chapa. Somente umas gotinhas que resolve. Ô, miserável, um gênio! Ai, como eu sou inteligente. E agora, rapaziada da folha, que cês vão ver. Desde criança eu tô passando a peixeira e tacando gás na galera. Vou mostrar pra vocês entenderem mesmo. Por que é que me chamam de... Zé! Ué? Ah, ok, ok, já acabou. Mano, os caras são brabos demais. Vamos ver se vai ter pós-crédito, né? Se geralmente tem, vamos ver. Você não se machucou, né? Gatinho medroso. O episódio ficou longo, mas ficou muito bom. Mano. Mulher. Enxônen. Pô, galera! Tava soando agora aqui! Cês não acreditaram não, né? Naruto, mais respeito! Você tá falando com o honorável grande Hokage. Se quer briga, vem pro fight! Tô velho, mas não parado. Todos são fenomenais, né? Somos os irmãos capieta, mano! Os irmãos capieta, mano! Irmãos capieta! Irmãos capieta! É! É uma coisa que eu diria sobre mim. Calma! O pai tá on! Acho que vai ter pós-crédito. É! Parece que eles sabem quem sou o El. Sabo o Zabonmode, o demônio do gás oculto. Acho que vai ter, hein? Será que vai ter pós-crédito? Ou não? Ih, rapaz, tô achando que vai ter não, hein? Acabou? Ué, mano! O que tu acha que vai vencer esse fight aí, mano? Sei não, mano! Mas tô torcendo pro Kakashi, mano! Ué, mano! Como assim, mano? E o Zabuza, mano? O Zabuza não quis soltar a gente, mano! Quero que ele se foda, mano! Pô, pode crer, mano! Quero que ele se foda também, mano! Foda! Fala a verdade, mano! Meu nome é meio merda, né, mano? Pô, gozor! Eu odeio a mamãe! E ela... Acabou? Mano... Cê é louco, mano! Os caras são brabíssimos! Acho que acabou, né? Deixa eu ver... É, acabou! Mano, galera! Comenta o que vocês acharam! Deixa o super like aí! Mano, fenomenal! Os caras são brabos demais! Os caras são os melhores na propaganda, no que fazem, na dublagem! Eu achei incrível! Então, galera! Comenta o que vocês acharam! Eu achei que ia ser aquele episódio de 32 minutos, né? Que as vezes tem! E eu achei esse Kakashi aí... É... Mais sacana do que o próprio vídeo do Kakashi sacana! Eu gostei, mano! Achei ele mais zoeiro, hein? Nessa questão! Então, galera! Comenta o que vocês acharam aí! Deixa o like! Se inscreva quando foi inscrito! Então, eu achei esse episódio aqui um dos melhores, mano! Um dos melhores! E eu tô ansioso! Assim, demorou, né? Demorou um tempinho! E eu quero parabenizar o Voicemake, porque chegou a 3 milhões! Na época que eu fiz o último Voicemake, o último react dos vídeos lá! É... Não tava com 3 milhões! Então, parabéns pra eles! Merece muito mais! E se pá, eles alcançam 10 milhões fácil, mano! Potencial e talento eles têm de sobre! Então, galera! Comenta o que vocês acharam! Se inscreva aí! Ativa o sininho! É vídeo todo dia! Lembrando que agora, 10h30, eu vou fazer a live do um dos jogos mais esperados do ano! Geisha Impact! Então, galera! Confira na live aí! Já, já! Beleza? Então, galera! Vou ficando por aqui! É isso aí! Até o próximo vídeo! Valeu!